E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando na voz é o Alexiano Oficial. Beleza, estou de volta aí depois de duas semanas sem postar vídeo, infelizmente, por causa das lojas, por causa dos vídeos de PS3 que eu trouxe para vocês, eu tomei um strike, sim, aí eu fiquei duas semanas sem poder mandar vídeo para vocês, mas estamos de volta aqui com força total para nós bater logo esse 1k de inscritos, tá beleza? Então vai se inscrevendo e deixando o seu like, nós estamos de volta. O vídeo de hoje é o top 10 melhores jogos cooperativos para você jogar com seus amigos, com seus irmãos e quem você quiser, tá beleza? Então bora para a lista! Para começar aqui, pessoal, tem esse jogo aqui que eu não sei falar o nome dele, mas tá aí. É esse jogo aqui, só para vocês verem, já dá para a cara que é um jogo mexicano, que você tem um lutador de luta livre para derrotar vários inimigos. É um jogo de passagem de fase e pode jogar com seu amigo cooperativo, você contra os vilões. tem várias fases, tem várias fases, muito massa, é uma boa animação dos personagens, bem criativo mesmo e é bastante divertido jogar esse game, tá beleza? Então para começar, nosso top 10, estamos com esse game aqui, muito bom. Vou deixar todos aí na descrição o nome dos games. E para o próximo game, temos aqui o LEGO Indiana Jones 2, que é uma continuação direta do primeiro game da franquia. Pessoal, esse jogo tá excelente, estou tentando zerar ele, eu razerei já o primeiro jogo, que é o LEGO Indiana Jones 1, no meu PS2. Baixei agora o 2 no PS3 e tá sensacional, já tô na metade do game e eu tô tentando zerar ele. Tem várias fases e com a história original do Indiana Jones, com a mistura de LEGO, que fica bastante divertida para você jogar com seu irmão, com seu amigo. Bastante legal, tá beleza pessoal? Então, bora para o próximo game. E agora estamos com Deceptions O Game, pessoal, esse jogo aqui é baseado na série Deceptions, é um jogo bastante divertido aí para você jogar com seu amigo. A tela divide em dois, em telas investigais, basta você dividir a tela aí na mesma TV, tá beleza? É um jogo que eu nunca joguei, mas meus amigos falaram que é bastante divertido para você jogar com seu colega. Tem várias fases, várias missões para você fazer em um mundo aberto, tá beleza? Então, vamos para o próximo game. E agora, um game especial de anime. Pessoal, eu amo esse game aqui, é Jotstar vs. Resumindo, um Jump Force para PS3. Sim, mistura vários animes, como Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bass e vários outros. Esses são os principais. Também tem o... É muito anime que eu esqueci o nome do Goto ainda, eu acho que é Hunter vs. Hunter. Vários animes, tá pessoal? É uma mistura de vários animes para você jogar e tem como jogar versus com seu amigo. Ou se não, se você preferir, tem o modo história lá para você jogar, se fosse single play, tá beleza? Bastante divertido você jogar, os gráficos estão muito bons. E tá bastante divertido com seus Jutsus, com seus poderes, com seus Kamehameha, tá beleza? Pessoal, se você está gostando do vídeo até agora, se inscreve no canal, deixe seu like e deixe a sua sugestão de vídeo aí nos comentários. Então, bora para o próximo game. Pessoal, se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e 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 deixe seu Pessoal agora estamos com Toy Story 3, um jogo baseado no filme, que é bastante divertido, com os gráficos mais animados, mas voltados para as crianças, é um jogo de passada de fase também, temos aí vários personagens para você usar, também tem o Buzz Lightyear, tem o famoso Cowboy, né, existe o nome dele agora, se não quiser se me enganei, ou de alguma coisa assim, é um jogo mais divertido, mais para criança, tá ligado? Mas é um jogo que se você também quiser jogar assim, você também vai se divertir bastante, tá beleza? Então vamos para o próximo game. Agora vamos sair um pouco dos jogos infantis e para jogos de homens, porque esse jogo aqui é um jogo de tiro em primeira pessoa, que é o Resistance 2, é um jogo de tiro em primeira pessoa, que pode jogar com o seu modo cooperativo, com o seu modo história, derrotando, se fosse um tipo de islands, e você está com as suas armas. É um motivo das armas antigas, né, de, sei lá, segunda guerra mundial, é uma sarra assim, um uniforme, e tem os lentes para você derrotar. Pela gameplay que eu estou achando de fundo, vocês podem entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá beleza? É um jogo muito frenético, um jogo muito de ação, muito bom mesmo, você pode ficar rindo e derrotando seus inimigos com seu parceiro ao seu lado, fazendo sua jogatina insana com você, tá beleza? Então bora para o próximo game. E agora, temos outro jogo de luto aqui, que é o Naruto Storm 3. Pessoal, esse jogo aqui, no modo história dele, se passa na Grande Guerra Ninja, do anime Naruto, né, que é baseado no anime, esse jogo. Muito bom, pessoal, eu jogo o Naruto Storm 3, se estiver perdendo na franquia, se ele estiver em segundo lugar, só pelo Naruto Storm Corrado. Mas se não, eu posso até dizer que o Naruto Storm 3 é o melhor jogo da franquia, Storm, muito bom, com as animações muito boas. Jutsu ficaram perfeitos nesse Naruto Storm 3. Então, pessoal, isso é um excelente jogo de luto para você jogar com seus amigos, ou se você preferir, você incorpora ele no modo história também, tá muito top, tá beleza? Então, vamos para o próximo game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.